Opa, opa, tudo bem? Tudo certo? Tudo legal? Então, seja bem-vindo aqui no meu canal novamente com mais uns vídeos aqui. Olha só, já ouvi falar de shorts, né? Não? Ou sim, né? Por quê? Olha só, para você que é criador de conteúdo, isso vai ser sensacional, tá? Já tem aí o Reels, tem o Stories, tem TikTok, tem várias redes aí e agora tem o YouTube lançou um shorts, né? Que são vídeos curtos, né? Então, shorts, na verdade, o nome é vídeo curtos, né? Se tiver em inglês, vai estar aparecendo para ti a opção shorts e se você traduzir, colocar lá, vai estar vídeos curtos, tá? O que é esses vídeos curtos? É a mesma coisa que você grava lá, por exemplo, lá no Reels, que você coloca aqueles vídeos animados, vídeos do seu dia a dia, vídeo que você quer divulgar de 60 segundos, tá? Então, o que acontece? A diferença é que no YouTube você consegue a monetização, tá? Você consegue até monetizar. Ah, já está monetizando, sim, já está monetizando, tá? Pelo menos para mim já está e eu vou mostrar para você que está, sim. Dá para ativar a monetização desse vídeo. Se para ti não apareceu a opção ainda, eu vou mostrar para ti pelo celular, porque normalmente você vai utilizar o celular para fazer esses vídeos curtos, né? Geralmente, talvez, você use o computador ou use o celular também para gravar e já editar no celular mesmo e postar, mas vou mostrar duas formas para que você entenda bem como que você faz para encontrar essa opção, postar o vídeo também, tanto pelo celular. Vou mostrar pelo celular, porque o mesmo procedimento você vai fazer pelo computador, mas vou mostrar como que fica lá no computador, como aparece também lá para encontrar essa opção se você fizer pelo teu computador, tá bom? Bom, antes de mostrar para você como que funciona e tudo mais sobre os shorts, vou te fazer um convite especial, porque você é especial, né? Então, clica aqui no botão de se inscrever, tá? Clica ali, se inscreve e não esquece, ativa as notificações, tá? Para você não perder nenhum vídeo que assim sai aqui no canal. Toda semana tem vídeo novo, então já se inscreve e ativa as notificações, porque tenho certeza que algum dos vídeos aqui vai fazer sentido para você e você vai gostar, beleza? Tá, deixa eu pegar o meu celular aqui, que eu vou mostrar primeiro, vou fazer pelo celular aqui, até vou gravar para um... vou fazer uma gravaçãozinha aqui, mostrando para você como é que eu gravo e como é que já aposta também, deixa eu deixar ele completinho aqui, tá? Deixa eu já colocar aqui para gravar, pessoal. Muito bem, pessoal, já está com o celular aqui do lado, tá? Já estou com ele ali do lado e vamos entrar aqui no YouTube, tá? Deixa eu ver qual conta que está conectada aqui, que aqui eu tenho que desconectar e entrar em uma outra conta, né? Bom, pessoal, estou entrando aqui, entrei em uma outra, na minha conta, na minha conta aqui de marketing, né? Tem outras contas, mas eu vou usar essa aqui para me mostrar para vocês então como faz. Bom, aqui é onde tem esse símbolozinho de explorar, pessoal, automaticamente, daqui a pouco se eu atualizar o seu aplicativo ali, ele vai mudar. Ali que tem essa opção explorar, vai aparecer shorts, tá? Que vai ser um lugarzinho onde você clica e já vai criar seu videozinho rapidinho, tá? Mas no momento não tem essa opção e como que você faz, então, para gravar o vídeo e aonde ele vai aparecer. Já vou mostrar como é que faz rapidamente, bem direto aqui, você clica no maisinho aqui no meio, ó, você vai clicar aqui no maisinho e vai ter essa opção aqui, ó, enviar vídeo, tá? Talvez para você já apareça, talvez ali, criar vídeo curto ou criar vídeo em shorts, tá? Mas se para você não aparecer, está aparecendo igual o meu aqui, você vai clicar aqui em enviar vídeo, tá? Ah, no caso, pessoal, vamos fazer o seguinte, nós vamos gravar um vídeo, então nós vamos gravar um vídeo, nesse caso a gente vai ter que gravar um videozinho aqui, ó, vamos gravar um videozinho aqui agora, ó, vou gravar um vídeo aqui para depois eu postar lá, tá? Beleza? Então, olha só, vamos lá. Tive que desligar o gravador porque ele não quer gravar e eu vou gravar aqui, eu estou gravando, pessoal, olha só, estou gravando, tá? Estou gravando aqui, ó, como vocês podem ver. Então, eu vou gravar e já vou mostrar aí para vocês. Então, tá, vamos lá, vou colocar o videozinho aqui, ó. Olá, olá, pessoal, você que está chegando agora aqui, olha só, logo mais eu vou estar gravando, estou gravando no caso agora, um videozinho sobre shorts, tá? Então, se você quer saber mais sobre como funciona e como monetizar também nos shorts, tá? Aqui do YouTube, então, logo mais vai ser um vídeo completasso sobre isso, tá? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ative as notificações para assim que sair o vídeo você já ficar sabendo aí e receber a notificação e ver o vídeo inteiro sobre shorts no YouTube. Até mais! Então, beleza, viu, pessoal? Gravei bem rapidinho aqui o vídeo, né? Tá aí, ó. Eu vou fazer o que agora? Agora sim, eu vou lá no YouTube, deixa eu colocar aqui para gravar para vocês verem novamente porque daí agora ele me permite gravar a tela. gravando, então, a tela aqui está gravando. Então, agora eu vou aqui novamente no YouTube e agora apareceu o vídeo aqui, 32 segundos, tá? Eu clico nele aqui para adicionar, podem ver aqui, ó. E qual que é o segredo aqui, pessoal? Olha só, aqui nós vamos colocar o título, tu vai colocar um título aqui, ó, por exemplo, ó. Vou colocar aqui assim, ó. Veja o vídeo de YouTube. Beleza, pessoal? Você colocou o título aqui, ó. Observação. Agora, agora que vem o segredo aqui, ó. Você tem que colocar uma hashtag shorts, tá? Você tem que colocar assim para dar certo, para ele entender que é um vídeo curto e criar uma galeria para você de vídeos curtos lá, apesar que já existe essa galeria. Já vou mostrar para você, tá? Então, você vai colocar aqui hashtag shorts, assim, ó. E pronto, pessoal. Tá aí, ó. Tá feito. E aí, só clica em enviar. Olha aí, ó. Clicou em enviar. Lá na biblioteca, no cantinho, já aparece que está carregando, já está fazendo upload para aí o vídeo já ir lá para o teu canal no YouTube. E agora, pessoal, mostrei pelo celular aqui como está fazendo. E eu vou mostrar para você... Bom, entendeu como fazer aqui para você jogar o vídeo lá no teu canal, né? É simplesmente isso. Ele vai carregar e já vai aparecer lá no teu canal no YouTube pelo teu celular. Mas eu vou mostrar pelo computador agora como que você encontra lá a aba dos vídeos curtos e ver como que ficou. E como vai aparecer também ali na sua galeria de vídeos, tá? Então, já está carregando aqui, pessoal. Vou deixar carregando. E beleza. Agora eu vou lá no computador para mostrar para vocês. Bom, pessoal, então tá. Estou aqui na tela do computador agora. Como vocês viram, eu mostrei para vocês como faz para adicionar o vídeo, fazer o vídeo e adicionar ele lá como um vídeo curto, em shorts, né? E agora eu vou mostrar aqui no computador para você como você procura. Se você, de repente, quiser também adicionar um vídeo pelo computador, eu vou mostrar como é que ele aparece aqui no computador, tá? Você vai fazer o mesmo procedimento. Você vai gravar um vídeo curto no seu celular e vai mandar aqui pelo teu computador. No caso, vai vir aqui, né? Em adicionar vídeo. Vai enviar o vídeo e vai fazer o mesmo procedimento que eu mostrei para vocês para fazer aqui o mesmo procedimento pelo celular, tá? Deixa eu mostrar para vocês como é que ele fica. Vídeo estúdio, você vai no estúdio. YouTube estúdio, né? Bom, depois do estúdio do YouTube, todo gaguejado aqui, você vem aqui, personalização, pessoal. Eu já gravei um aqui, uns shorts aqui. Ó, personalização. Vocês vão ver aqui que tem aqui, ó, em personalização, personalização. Quando clica ali em personalização, você vem aqui, ó. Vai ter as playlists de vocês aqui, ó, em layout. E logo abaixo, olha aqui, ó. Vídeos curtos. E, ó, 33 segundos, 24 segundos. Esse aqui de 33 é o que eu gravei agora, ó. Que eu acabei de gravar para vocês, tá? E sobre monetização, bom, ele já apareceu aqui. Vocês viram que está funcionando. Aparece aqui, tá? Não te preocupa em querer colocar essa galeria aqui. Ela aparece automaticamente, tá? Se você entrar lá em YouTube estúdio, vir em personalização, e você vir aqui nessas galerias, você vai ver que para ti já existe esse vídeo, os cursos aqui, essa galeria pronta, feita pelo YouTube. Se não tiver, cria o vídeo, lança que ele vai abrir essa galeria automaticamente para você aqui, tá bom? E olha só, eu falei sobre a ativação lá da monetização. Então, olha só, você vai vir aqui nos seus conteúdos, né? Vai clicar aqui nos conteúdos para ver os vídeos. E o vídeo que eu estou colocando aqui, ó, é esse aqui, ó. Está a monetização aqui, ó, desativada. Você vai clicar aqui, ó, em ativar a notificação, a ativação e monetização. Beleza? Clica em próximo, porque ele vai pedir alguma coisa aqui, ó. Aqui para ver, né, se os direitos aí, se tem alguma coisa que flinge de diretrizes, né? Você vai colocar aqui que está tudo certo, né? Só vai clicar aqui, vai clicar em enviar. E olha só aqui, ó, pessoal. Beleza, ó. Monetização. Esse vídeo está gerando receita, tá? Então, isso aqui já está ativado para monetização. O pessoal já pode estar vendo e todo mundo que visualizar já vai gerar uma receita, tá? Então, beleza, pessoal. É assim que funciona pelo computador aqui para você visualizar. Lembrando que para você adicionar o vídeo, faz o mesmo procedimento que eu mostrei pelo celular. Clicando aqui, ó, e enviar vídeo, tá? E não esquece, pessoal, de colocar a hashtag Shorts lá no título, beleza? Muito bem, então, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, tá? E tenham entendido como colocar o vídeo, como criar esse vídeo curto. Lembrando, mostrei como que foi. Você ativa a monetização e tudo mais. E é o que o pessoal está usando. Então, se você é um criador de conteúdo, use bastante essa opção, porque funciona, é o mesmo esquema lá que o Instagram, né? Quando é uma ferramenta, ela é nova, as pessoas, a rede social, ela tem tendência de jogar aquele vídeo teu, mostrar para muito mais pessoas. Tem muitas pessoas que conseguem muitos inscritos fazendo esses vídeos de Shorts, tá? Então, comece a usar bastante. Se você não usava, faça testes. Comece a usar agora esses vídeos, tá? Comece a usar que vale muito a pena, tá? Eu espero que você tenha gostado dessa dica. Se você gostou, deixa um like bem legal aí. Se inscreve no canal, tá bom? Dá uma força aqui. E qualquer coisa, coloca alguma coisa na descrição do vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, eu terei maior satisfação em tirar a sua dúvida e até ajudar, tá bom? Então, gente, o vídeo de hoje era isso. Eu fico feliz que você assistiu até agora, tá? E eu volto daqui a pouco com mais novidades. Eu vou trazer mais vídeos sobre também Shorts, tá? Então, daqui a pouquinho eu volto. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.